E mais uma vez, em formato de vídeo e de podcast pelo programa Orquestra nas Escolas. Em nosso último episódio, falamos sobre nada mais, nada menos que Tom Jobim. E, caso não saibam, esse mês estamos desenvolvendo a série Tom nas Escolas, junto à Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Tom Jobim. Pois é, essa iniciativa é muito bacana, porque ela visa reunir professores, alunos, músicos, todo mundo que conhece a música e a obra de Tom Jobim para falar sobre ela. Olha só que coisa interessante. Tom Jobim é uma mega referência para a música brasileira, principalmente para quem gosta da MPB. Trabalhar esse arranjo com os alunos foi desafiador, mas nós temos a parceria de ótimos professores e conseguimos chegar nesse resultado fantástico. Amanda, que tal a gente mostrar para eles um pouco mais essa iniciativa que está tomando o Rio de Janeiro e daqui a pouco toma o Brasil também? Eu acho ótimo, Estevam. Vamos começar por uma música que foi apresentada para vocês em nosso último podcast, só que dessa vez executada por colegas de vocês. Isso mesmo que você ouviu. São alunos da Rede Municipal de Educação, participantes do programa Orquestra nas Escolas. Vocês agora, a seguir, irão assistir um trechinho e olhem só que show que os amigos de vocês estão dando. E aí, lembraram da música? Pois é, essa música é a Garota de Ipanema, isso mesmo. É a música que está sendo executada pelos amigos de vocês. Amigos, colegas da Rede Municipal de Ensino, no programa Orquestra nas Escolas. É isso aí. Maravilhosos. Estão de parabéns, né? Ah, e essa orquestra que vocês acabaram de assistir é a OSJC Carneiro Felipe. Maravilhosa. É, só que não para por aí essa semana, não. A gente vai trazer de novo essa semana uma pessoa muito especial e que ajuda a gente toda semana nos vídeos. E, além de tudo, ela é professora no programa Orquestra nas Escolas e ensina essa galerinha que vocês acabaram de ver tocando aí. Amanda, você sabe de quem que eu estou falando? Mas é claro que eu sei. É a nossa amiga e parceira de trabalho, Glaucia. Ela irá apresentar para vocês mais uma música do Tom Jobim. E essa música é muito interessante, muito legal. E essa música se chama Samba de Uma Nota Só. Sim, é isso mesmo. É o samba de uma nota só. Você não escutou errado, não. É uma nota só mesmo. Essa música é uma brincadeira. Ele faz uma alusão ali a uma nota e tocada várias e várias vezes, como melodia. É isso mesmo. Antes da Glaucia tocar, vamos colocar um trechinho aí para a galera ver do que a gente está falando? Só eu dou um trechinho da melodia para essa galera ficar ligada. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como sou a consequência e a verdade de você. Muito legal, né? Bom, agora com vocês, na flauta doce, executando o Samba de Uma Nota Só, Glaucia. Oi, pessoal. Agora vocês vão ouvir o Samba de Uma Nota Só na flauta doce. Samba de Uma Nota Só Samba de Uma Nota Só Nossa, é tão bom poder ouvir e assistir canções tão lindas sendo executadas com maestria por alunos e professores do nosso programa, né, Estevam? Meu coração se enche de emoção. Pois é, Amanda, é muito bom. É muito bom ver o resultado disso tudo, o empenho que as pessoas estão tendo em produzir as obras de Tom Jobim se tornar nesses vídeos belos que a gente tem aí na nossa rede. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou e o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam apreciando bastante os conteúdos que nós estamos trazendo para vocês. Bom, semana passada e essa semana nós trouxemos muita coisa sobre Tom Jobim, Bossa Nova, e nós vamos continuar falando sobre a música brasileira. Se você quer continuar acompanhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai receber em primeira mão toda vez que a gente publicar algum vídeo. E não se esqueça, se você compartilhar qualquer coisa que seja sobre música, Tom Jobim, sobre qualquer coisa relacionada aos nossos vídeos, marca a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube, hashtag Orquestra Nas Escolas. A gente vai dar uma olhadinha. A gente gosta muito quando vocês fazem isso. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem, pessoal.